O que eu vi? O que houve? Mate, você mate. Emoções do aberto, deito. Quantos pontos, Caporale? Um ponto, Caporale? Hector, quantos pontos? Quatro e meio. Essa moça linda aqui, quantos pontos fez? Quatro? Está bem, hein? Eu fiz cinco. Muito bom. Quatro e meio. Emoções do aberto, deito. Seu Krikor sempre presente. Dragão do Joca é... E aí, Kitiliano? Você deixou o Joca ganhar? Você deixou assim... Ela é gente boa, ela é gente boa. Ela é gente boa. Dragão da Mate ou não da Mate, Joca? Dragão da Mate? E aí, Juninho, como é que foi? Perdi a Mate. Mas mantive o torneio, fiz três pontos e meio, igual o ano passado. Três e meio? Fez três e meio? Tá bom, tá bom. Emoções aqui, emoções. Cubitas! Campeão? Não. Não? Não. Ah, tem o Krikor também. O que que deu aí? Ganhou o Krikor. Então, acho que ele ganhou, né? Ah, é? Tinha melhor desempate? Não, merecidamente não. Você deu meio ponto pra ele na partida anterior. Não, mas ele encontrou um recurso bonito, né? Então... É, né? Então tá bom. Tá bom. O vice tá bom? Tá bom, Daniel. Claro. E você, meu amigo de Assunção, tá gostando aqui do Brasil? Quatro e meio de seis. Quatro e meio de seis? Pô, tá muito bom. Tá bom. Você é de Assunção? De Assunção. Beleza. Tá trabalhando aqui? Treinamento. Capacitação. De? De Informática. Ah, Informática. Seja bem-vindo. Grazie. Precisa julgar mais. Tá bom, obrigado. Emoções aqui. Acabou o aberto de Itu. Silvinho Chess todo contente. Dudu, quantos pontos, Dudu? Dudu fez quatro pontos no retorno do Dudu. Então é isso aí. Deve ser a namorada aqui que tá inspirando ele. Precisa voltar, hein? Precisa voltar a jogar, hein? É verdade que você não deixa ele jogar? Ele disse que não joga porque você não deixa. É verdade? Não, né? Então tá bom. E você, rapaz? Quantos pontos? Cinco. Cinco? Caraca! É isso aí. Emoções do aberto de Itu. Herman estudando. Olha aí. Olha só o segredo do sucesso. Olha aí. Terminou o torneio e o Herman já está estudando. Já vou aí. Não morra sem jogar o aberto de Itu. Não morra. E aí, Valente? Quantos pontos? Cinco é um. Uma todo mundo fez cinco. Acho que não vai. Acho que não. Não quer? Vamos pra próxima. Emoções do aberto de Itu. Rafa, quantos pontos, Rafinha? Três e meio. Três e meio, bem atrás do Joca. E... Uma vez você tem que ficar na frente. É, uma vez o Joca tem que ficar. Beleza. Vamos ver aqui. Os árbitros estão computando os resultados. Hendrex, o rei do Paraguai está ali. De olho num prêmiozinho. De olho num prêmiozinho. De olho num prêmiozinho. Vamos ver. Saitec dando uma força. Olha o Balboa. Balboa está triste. Deve ter apanhado muito. Quantos pontos, Balboa? Quatro e meio. Tá bom. Jovelino. O rei de Pernambuco. Como é que está? Quatrinho? Ei! Todo mundo atrás do Joca. Cinca um. Cinca um. Romeu. O que você achou do torneio aí? Fala aí. Apesar do número reduzido esse ano, achei que o torneio foi melhor organizado às seis horas da tarde. Está terminando. Está tudo terminado, né? Pô, por favor. Sai com essa camisa feia aí de trás, por favor. Pô, o que que é isso, cara? Vou tirar a camisa então. Vou tirar. Romeu acertando. Vou tirar. Romeu acertando os argentinos. Bastante. Esse ano acho que foram cinco, seis argentinos titulados. A maioria eu vencei. Tá certo. Romeu... Romeu... Pra ninguém ficar falando de coisa. Claro. Romeu matador de argentino. De argentino. Cidadão. Eu vou mostrar um vídeo pra você. Ele apitando. Vou lá em caixinha. E aí, quantos pontos, Tiagão? Cinco e meio. Cinco e meio? Acho que está entre os cinco primeiros. Está entre os cinco primeiros. Tiagão, uma fera. Sucesso, Tiagão. Você também, pô. Beleza, bora. Tchau, tchau.